A CIDADE NO BRASIL Termina, pode ir. Sim, senhora. Eu termino de me trocar sozinha. Com licença. Uma coisa, você tem razão. Não devemos brigar por assuntos irrelevantes. Por que sente prazer em chamar minha atenção na frente de outros? Quero continuar discutindo, é isso? Se dependesse de mim, não discutiria nunca. Prefiro a fera mansa que se manifesta quando estamos a sós. Depende de você. Eu sei que é capaz de compreender a compaixão. Rainha, que faça possível pra fingir que não sente aluno. Você sabe disso? Você sabe também que te amo. Não é? Eu sei. Mas acontece que... Que tal... Esqueceram os judeus... E dar atenção... Amém. O teu marido. Vem. Meu Deus. Amém.